Caldeirão ferveu, meia noite tremeu, Egun gemeu e a catacumba rachou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Foi levanta dessa cova, não é sua última morada Vai morar com os inimigos, sob as ondas dessa faca Egun que presta conta, no inferno já deu hora É sinal que o Egun se levantou da sua cova Chegou, chegou povo de Egun, chegou Chegou, chegou povo de Egun, chegou Caldeirão ferveu, meia noite tremeu, Egun gemeu E a catacumba rachou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Rachou, rachou, povo de Egun chegou Foi levanta dessa cova, não é sua última morada Vai morar com os inimigos, sob as ondas dessa faca Egun que presta conta, no inferno já deu hora